Música Na Inbarai, nebeato construi cidade universitário Aileu, exige governo, atufuuluk indemnização molok hahu construção. Ia terça semana, ne, na Inbarai, husu ba governo, atufuuluk indemnização molok hahu construção ba prozetu cidade universitário e a município Aileu. Na Inbarai, atua exigência, ne, li husi conferência ba imprensa, tam ba governo, alou na pagamento ba cidadão siranebemak, oku parrai refere, mai be, hanessang na Inbarai, sedaukhetan direito ka indemnização husi governo. Na Inbarai, considera plano governo, hari cidade universitário, ne, diak, no pronto coopera, mai be, ten ke selu uluk indemnização. Nudar e deru, amila satisfaz o decisão governo niang, nebe la considera ami, hanessang rainain, tuir lei nebe mag vigora ona iha Timor-Leste. Tamba, li husi levantamento, nebe direção nacional, terras e propriedades, halo iha tinang hiraliubá, hatudu katak, rai refere, hanessang rai privado, husi matebian, ou aminyevizavo, laishionfung. Li husi boletim oficial, ho data, dezenove de fevereiro, mil novecentos sessenta e seis, mai be, goberno la considera idane, no ate o rinloron, goberno sedaukho kompensação, ka indemnização rumma mai aminudar e deru sira. Ho idane, amihakarakato, rekomendação, hanessang tuir mai ne. Ba iha interesse comum, amipronto, apoio goberno nye plano. Idane, tamba amihare katak, plano idane, ba utilidade, público tuir artigo 4, número 3, alinea R, lei número 8, barra 2017. Konabá, exploria saun ba utilidade pública. Maibéhanesan cidadão idamós, amihihadireitu ba zea ba artigo 54, número 3, constituição ba república. Nebehateten katak, exploria saun ba utilidade pública. So iha fatin wanghirahetang, indemniza saun justa tuir lei haruka. Ne duni, husuba goberno, atuhalo uluk indemniza saun mai amin, hanessang rainain. Molok hahu, halo construção tuir plano goberno nye. Construção ba cidade universitário nye, iha aldeia Lauisi-Suku-Bandudato, posto administrativo aileu, município aileu. Rai nye, iha hectáreas tolunuluresignen, maibé governo utiliza hectáreas ruanuluresignat. Antas nye, na imbarai, halo na audência, ro governo, de russi, Ministério do Ensino Superior, Ciência no Cultura, Ministério de Justiça, non most parte relevante siracelo. Efisenia Babu, Dilma Suzeti, GMN